Fala galera beleza então galera vem trazer pra vocês de novo a gário bom como vocês podem ver né hoje a gente vai no modo equipe e pelo jeito vermelho tá com tudo e acho que eu vou entrar na equipe com menos gente que tá perdendo feio acho que eu vou entrar na equipe verde então vamos lá vamos lá play ah não fiquei no azul não posso ir comigo por ninguém vermelho nem azul Dr. Who não caraca ou internet não ferra valeu verdinho olé parece que o time verde já tá quase chegando ao seu fim olha o meu grandão aqui meu amigão e aí amigo beleza vão lá então tenho aqui ó Dilma a sua filha de uma puta ok vamos nessa olé não me pega não vou ficar aqui pegando as células enquanto isso olha é o wolf olé 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 não olé 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 Para Ô, valeu A nossa equipe É foda Vamos lá Vai pro lado Meu Deus Junta logo Isso Motherfucker Não, sai fora vocês Não, não Não, não Não, pega tudo Pega, vem, 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 sobe, sobe Não, não, não Não Motherfucker Ali, ajuda a bolinha Não Stussy Se é bom se esse jogo pudesse usar as setas do teclado Porque com o mouse é bem difícil Vamos nessa Ô, meu amigão aqui Qual o nome dele? Me ajuda? Olha, tem um Brasil ali Ai, eu vou ficar perto deles então Opa, tem Tipo, é vermelho, verde e azul Mas eu vi um laranja Ah, ali tem um vermelho Ok Parece Ó, parece um Eles parece que são Marrons Ou Rosa Sei lá Vamos lá Lembrando que esse é o modo equipe, gente Não tem ranking Não Ah Saco E a internet não ajuda Não Não Oh, não Não O internet não fode Olha Olha, parece que agora eu tô tipo roxo Acho que depende do Olha, ó Ali do lado Taranã nenhuma Easy OBR Sai da frente Não Oi Operadora Oi Oi Caraca Vem comigo, amigo Pega as células Tem um rosa ali Ele é vermelho Ah, um Steam Steam ali Não Não Sai, 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 sai Isso Sai Ah, vai se juntar Vai me matar Quer ver E aí, ô Travando o lixo Beleza Não Sai fora, Chile Se bem que você Deveria ganhar da Argentina Agora na final da Copa Mas vai perder pra Argentina Que vergonha Come Jesse Nha Outro ali Aperte W Aperte W Quando minha equipe estiver liderando Sai fora Oh Oh Não Não me come Não 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 Oh Yuppie Olé Que eu tô fazendo Quase Velho Olha o número oito ali É onde o Chaves mora Olha, tem laranja ali Não sei porquê Você só tem Opa Não trava a internet Não trava Não trava Pô Ah, vai me matar Ou talvez não Se eles não se juntarem Eu ainda tô Yes Não Volta Volta Motherfucker Não Uou, uou Eu passei Eu pensei que ia morrer agora Quer dizer Morrer não Eu ia perder um pouquinho Da minha célula Volta 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 Junta Isso Ah, tá de brinx Tá de brinx com a minha face Vamos nessa Olha aquele cara de novo Odeio ele Olé Isso Pega as células Isso Vai juntando Se junta Yes Yes Ah, quase Não dá Pega as células Então Tem um ali Azul Sem nome Da minha equipe Sem Não Motherfucker Pelo menos Eu tô Vivo Motherfucker Não Sai fora Não Oh caramba Valeu Oh caramba, valeu Sandwich Fucker Olha o nome do cara Junta Sua célula Estúpida Junta logo Isso Não 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 se junta Vai matar Esse modo equipe É muito difícil Bom galera Mas foi isso certo A Gary em modo equipe Pra vocês Se vocês gostaram deixe seu like Comente e compartilhe Se inscreva que é o mais importante Me sigam na minha página no facebook E me sigam também no twitter Certo Então isso é tudo pessoal Até a próxima Jogatina de Yagário E fui